Nós gostaríamos de estar falando sobre os tradicionais produtos Cooper. Os leites Cooper são todos pasteurizados e resfriados, ou seja, são leites frescos. Por quê? Para manter a maior qualidade nutricional do leite. Ao contrário do leite longa vida, o leite pasteurizado, resfriado, é um leite que passa pelo processo, que Pasteur inventou e que deu o seu nome, ele chegou à conclusão que o leite chegaria a 75 graus no máximo e depois era rebaixado a 2 graus. Com esse processo, ele eliminaria todas as bactérias e micro-organismos patogênicos, os que fazem mal à saúde, e mantinha o máximo daqueles benéficos à saúde. Ao contrário do longa vida, que vai a 150 graus e destrói todos os patogênicos, mas também destrói muitos nutrientes bons para a saúde, entre eles os lactobacilos, que são todos mortos. Enquanto o leite pasteurizado e resfriado mantém os lactobacilos vivos, o longa vida não tem lactobacilo. E todos sabemos que o lactobacilo é altamente eficiente para a flora intestinal e para a sua saúde como um todo. Legenda Adriana Zanotto